Eu Aprendi Que A Vida Não É Fácil Eu Sei Que É Difícil Prosseguir Sei Que Quando Tudo Está Bem Aí Não Falta Nada, Não Falta Ninguém Amigos Pra Sorrir A G Sempre Tem Mas Quando O Plano Dá Errar Aí Te Julgam Fracassar E Do Teu Lado Não Fica Ninguém Os Amigos Se Vão E Quem Sorria Com Você Te Deixar Jogar Tua Solidão É Assim É Assim Neste Mundo De Aparência Só Se Vale O Que Se Tem Quem Tem Muito Vale Muito E Quem Não Dei Não É Ninguém Nem Por Isso Vou Deixar Te Abater Mas Na Lei De Deus Mas Na Lei De Deus Que Se Exalta É Humilhado E Quem Se Humilha É Exaltado Com Amigo Com Amigo Ou Sem Amigo Eu Sempre Vou Lutar Na Certeza Que Está Comigo O Grande Deus Jeová Eu Vencerei Eu Vencerei Vou Lutar Vou Insistir Eu Sei Que Vencerei Deus Está Comigo Meu Fiel Amigo Eu Sei Que Vencerei Qualquer Dia Esta Muralha Vai Cair Eu Vencerei Eu Vencerei Eu Vencerei A Prova Vai Passar A Porta Vai Se Abrir Então Eu Passarei E Como Recompensa De Todas As Lágrimas Que Chorei O Traustel Da Vitória Eu Receberei Saudade hodou Que Chorei Eu 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 É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha Vai cair Vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Eu receberei O troféu da vitória Eu receberei Eu sempre vou lutar Eu sei que vencerei Alguém Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entra no céu ao lado de Jesus Meu irmão, como será Será que você já pensou No que ele vai, vai falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Vamos tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira E sua vida inteira consagrar 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 A sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar, a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu. Eu era aquele anônimo, em Lodebá, meu pai seria o rei, mas morreu, e eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir, foi que alguém de Lodebá me acolheu. Meus pais trazem as marcas, do que aconteceu, ficaram atrofiados, como os sonhos meus, nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu, vivi como um mendigo, um plebeu. Mas nem a história não vai terminar assim, eu não sabia que o rei gosta de mim. E mudou, como mudou, como mudou, de novo a esperança renascer. E mudou, como mudou, como mudou, o rei me deu de volta ao que era meu. Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu. Meus pais trazem as marcas, do que aconteceu, ficaram atrofiados, como os sonhos meus, nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu. E mudou, como mudou, como mudou, de novo a esperança renascer. E mudou, como mudou, como mudou, o rei me deu de volta ao que era meu. Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu. Nem me vê, nem acredita, que sou eu. Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu. Música Música Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o detalhe Eu que era lindo se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Música Música Deus Hoje eu descobri Sem ti Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração E tocar o teu coração Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Deus Música Deus Música Música Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Música Ei, Joe, não sei como vai você Mas vejo pelo teu olhar que não está nada bem Ei, Joe, este não é você Você está tão diferente daquele cara que eu vi crescer Você só quis sair e se divertir Olha só no que deixou Você não soube escolher o melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo 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 Fará com você também Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem A lha Que Deus fez comigo A lha Que Deus fez comigo Ei, Joe, escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, Joe, olha bem pra você Você se tornou alguém que nem mesmo você Sabe quem é Você só quis sair e se divertir E quase morreu, Joe Você não sabe escolher o melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Para com você também Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem 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 Outra vez Outra noite acordada E aí do teu lado Outra garrafa vazia Você vendeu o coração Se rendeu a paixão A outra fantasia Outra vez Você estragou tudo E brigou com o mundo Tá perdendo a família E assim Fez papel de bandido E como um foragido Leva a vida vazia Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar Sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e solidão Eu vou transformar A vida E assim O OK E assim E assim Eu vou transformar Flore server O que é isso eu vou transformar Eu vou transformar Outra vez Não tenho um amigo que fale contigo Nem te leve pra casa Outra vez Nesta mesa de bar Vendo a noite passar Só a saudade não passa Outra vez Se tivesse outra chance De ser como antes Você faria então E assim De cerveja em cerveja Em moda sertaneja Engana o teu coração Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar a sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e sua orgão Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar a sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e solidão Solidão Essa angústia, essa dor e solidão Eu vou transformar a sua vida Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar Em minha casa Em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre O meu lar Sou peregrino aqui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Onde eu nunca fui Fiquei em casa Mas logo vou Onde eu nunca fui Ainda não fui Fiquei em casa Onde eu nunca fui Fiquei em casa Fiquei em casa Eu nunca fui Sou um peregrino aqui, sou um forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou um peregrino aqui, sou um forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Meu lar, meu lar, meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar O que restou de minha fé Os pedaços trouxe a ti Estou em meio ao véu da vaú E esta dor no coração Parece que vai explodir O que restou de minhas forças Usei pra chegar aqui Cheguei no ponto final Sem a resposta do meu Deus Não posso levantar daqui Hoje a teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Me leva agora ou faça alguma coisa Sou por meu Deus Sou por meu Deus Vem me ajudar Onde a teus pés eu me joguei Procurando te encontrar Me leva agora ou faça alguma coisa Só por meu Deus Só por meu Deus Vem me ajudar Eu nunca vou ver E embora na partida Onde eu chuvei Eu não tenho Sou carente deste amor, dependo dEle pra viver, sou tão pequeno, sou fraquinho, se o Senhor não me ajudar, chegou a hora de morrer. Não sei como vais agir, eu não quero saber, ninguém te ensina a trabalhar, só me resta confiar, meu Deus, não me deixe morrer. Hoje a Deus fez, eu me joguei, procurando te encontrar, me lembre agora ou faça alguma coisa. Socorro Deus, vem me ajudar. 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 Eu ficar calado aqui, deixar que o meu choro e minhas lágrimas falassem por mim. Então, vai, 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 hoje eu chorei porque lembrei do que te prometi, mas vejo que estou de volta ao mesmo lugar. Olha eu aqui Por mais que eu tente, eu não aguento viver longe Desse teu amor Não dá pra ir embora, pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for Vem, me sara outra vez E me faz sorrir Vem, me perdoa outra vez Fica perto de mim Me ensina a ser fiel e ser segundo O teu coração Pois sozinha eu sei que eu não consigo Me estende a mão Vem, me sara outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Como é que eu tente, eu não aguento viver longe Esse teu amor Não dá pra ir embora, pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for Vem, me sara outra vez 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 Você sabe sair e se divertir Olha só no que deixou Você não sabe escolher O melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Para com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus 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 A vida não é só do jeito que você quer E se divertiu E se divertiu Você não sabe escolher Você não sabe escolher O melhor pra você E você perdeu Você não sabe escolher 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Vai dançar Enxugue o Se inscreva no Eu vi Eu vi Me alegre Cansado Já desce Eu vou honrar E eu vi Vem que vai falar E eu vi E eu vi o E eu vi o E eu vi o Eu vi o E eu vi o E eu vi o E eu vi o E eu vi o Tudo pode passar E eu vi o Eu vi o Tudo pode passar E eu vi o E eu vi o Já faz o E eu vi 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 o